Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo. Stephanie Palmer Bem-vindos à segunda emissão da RFI em Português desta quarta-feira, 13 de outubro. A marcar a atualidade, o presidente de Angola, João Lourenço, vai falar ao país esta sexta-feira, na abertura do ano parlamentar 2021-2022. O que esperam os angolanos do discurso? A RFI foi à procura de respostas em Luanda. Na Guiné-Bissau, a sociedade civil pede a demissão do ministro de Estado do interior. O Quénia rejeita a decisão do Tribunal Penal Internacional, que atribui a maior parte da zona marítima contestada à vizinha Somália. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no Bloco Informativo, sob o comando técnico de Dusko Sekolich. O jornal começa agora. Começamos este noticiário com a atualidade africana. Em Cabo Verde, o candidato presidencial, Gilson Alves, insiste na necessidade de Cabo Verde optar por um sistema político presidencialista e defende a urgência do país escolher um líder forte, ouçá-me-lo. Ter um líder que impõe respeito. Napoleão costumava dizer que 50 mil soldados e ele eram 150 mil. E não nos esqueçámos que na altura da Revolução Francesa, a França estava completamente dilapidada. Não havia dinheiro, havia miséria interior, mas havia a defesa de um ideal. Cabo Verde sendo pobre não quer dizer que tínhamos de ser miseráveis. Temos já de ser alguém, uma personagem maior do que a vida. Um personagem excepcional que vai entregar o seu futuro e o seu destino a esta nação. Para fazer parecer o caberdeano que tem 500 mil, para fazer parecer que este país tem 500 milhões, ou pelo menos 10 milhões. Mas, uma personagem que impõe respeito, quando alguém fala conosco lá fora, com o nosso presidente ou com o prêmio ministro, ele sabe que está a falar com o Cabo Verde, com o povo destas ilhas. Se esta personagem for um mendigo, se ele estiver sempre a estender as mãos, se ele é um parvo, um burro, que não tem ideias nenhumas, que não é um visionário, ninguém nos vai respeitar. O Cabo Verde tem de ser bem representado. O Cabo Verde tem de ter pessoas que são abnegadas, que são revolucionárias, no certo sentido, em termos ideológicos. São doidas o suficiente para colocarem o destino pessoal, o sucesso pessoal e o conforto pessoal nas mãos de um povo, pela glória de todos nós. Temos de ter, temos de adotar um amor à glória e não um amor ao dinheiro. É muito melhor, é muito melhor viver assim do que viver pelo conforto pessoal. Um líder forte é a primeira necessidade. Era Gilson Alves, candidato às eleições presidenciais em Cabo Verde, ouvido por Ligia Anjos, numa entrevista que poderá ouvir na íntegra, na segunda parte da nossa emissão. Prosseguimos com Angola, o que esperam os angolanos do discurso à nação do presidente, esta sexta-feira, na abertura do ano parlamentar. Numa altura em que voltou a subir a tensão política entre o MPLA no poder e a UNITA na oposição e em que o contexto econômico é também uma preocupação. O relato é do nosso correspondente em Luanda, Francisco Paulo. Angolanos mostram-se apreensivos em relação ao discurso sobre o Estado da Nação, que o presidente da República vai dirigir na sexta-feira ao país, na abertura da quinta sessão legislativa da quarta legislatura do ano parlamentar, 2021-2022. José Adalberto, correspondente de uma rádio internacional em Angola, diz que a mensagem que João Lourenço vai proferir ao país está de ser aguardado com muita expectativa, olhando para a agenda política eleitoral que se avizinha. É um discurso que é aguardado com muita expectativa. Olhando para a nossa agenda política, há questões também que têm a ver com a sexta básica e com outras questões estruturantes, econômicas e sociais. Entretanto, o ativista cívico Mário Faustino espera por um discurso mais aberto que possa revitalizar a esperança da juventude angolana que se tem queixado de vários problemas sociais. O que eu espero é um discurso mais aberto, que cabe aos angolanos todos. Os angolanos esperam esse discurso do presidente da República com uma grande expectativa, venha a dizer coisas inovadoras. Admar Zinguma, secretário-geral do sindicato dos professores angolanos, espera que o presidente faça uma radiografia real sobre a situação do setor da educação e apresente propostas concretas que ajudem a mudar o quadro. O que esperamos é que, na verdade, o presidente tenha a coragem de fazer uma radiografia real de como estamos no setor da educação. Segundo, queremos que o presidente da República apresente propostas concretas. Luana Paragrafi, Francisco Paulo. Na Guiné-Bissau, a sociedade civil pede a demissão do ministro de Estado do Interior. Em carta aberta dirigida ao próprio ministro, a sociedade civil evoca violações de direitos fundamentais, raptos e espancamentos cometidos pelas forças de ordem pública. O relato é de Aliu Kandé, na capital guiniense. Numa carta aberta, a direção do Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento convida o ministro do Estado do Interior e da Ordem Pública, Boche Kandé, para colocar o seu cargo à disposição. Na carta dirigida ao próprio ministro, a sociedade civil manifesta-se preocupada com os atropelos às liberdades de expressão nos últimos dois anos, comprovados com raptos e espancamentos de cidadãos, quer ativistas cívicos, quer militantes do quadro político partidário. Esta prática, segundo o Movimento da Sociedade Civil, indica um sinal marcante de retrocesso das conquistas democráticas do Estado de Direito, em referência a Alqueia Tambá, portavoz do Movimento de Salvação do PRS, em memória de Kumbayalá, que após dois dias de detenção sem culpa formada, foi posto em liberdade no último fim de semana. A organização reconhece os esforços do presidente da República, do governo e da sociedade civil para a capacitação dos agentes policiais, mas a atuação do Ministério do Interior continua aquém das expectativas. Perante a situação que considera deliberada ou perda de controle no comando operativo do Ministério do Interior, o Movimento Nacional da Sociedade Civil, convida assim o ministro do Estado do Interior a pôr o seu cargo à disposição do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiã. De Bissau para Rifi, Aliu Kandé. O Quénia rejeita totalmente a decisão desta terça-feira do Tribunal Penal Internacional, atribuindo a maior parte da zona marítima contestada à vizinha Somália, Miguel Martins. Esta zona marítima contestada é rica em pescado, mas potencialmente também em hidrocarbonetos. O presidente caniano, Uru Keniat, rejeitou por completo a decisão do TPI, alegando não reconhecer as conclusões do acórdão. Nairobi, recentemente, tinha vindo anunciar deixar de reconhecer a autoridade do Tribunal, a mais alta jurisdição da ONU, criada em 1946 para dirimir diferendos, aqui com o Quénia a denunciar a sua suposta parcialidade. O Tribunal Penal Internacional alegou não haver uma fronteira marítima definida e esboçou uma nova, muito próxima daquela que era reivindicada pela Somália. O Quénia deveria conservar, ainda assim, uma parte da área contestada que se estende por mais de 100 mil quilómetros quadrados. O TPI pronunciou-se quanto a uma queixa apresentada pela Somália em 2014 e que tem estado a envenenar as relações entre os dois países. O presidente somali, Mohamed Abdullahi Mohamed, pediu, por sua vez, ao Quénia para que respeite o direito internacional e abandone as suas ambições. São Tomé, 102.8 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional. A lista global de afrodescendentes mais influentes de 2021 selecionou vários nomes lusófonos, como o cantor português Dino de Santiago, de Ascendência Cabo-Verdiana, a ministra da Justiça portuguesa Francisca Van Dunem, o São Tomense Mário Lopes e os angolanos Mateus Teita e Fernanda René. Dino de Santiago dedica esta distinção a Giovanni e a Bruno Candé em entrevista a Ligia Anjos. Lázaro Ramos, Taís Araújo, do Brasil também vieram alguns nomes fortes. Imagina, para estarmos a falar é porque tu realmente, e já conheces a minha caminhada há algum tempo, tens a noção do quão isto valoriza e o quão isto inspira. Eu não paro por aqui, não é? E sempre que tiveram uma oportunidade de falar, falar daquelas pessoas que me inspiram bastante. E elas foram muitas daquelas vozes que eu referi e ainda são outras pessoas mais e eu acredito que com o tempo vou ter a oportunidade de partilhar. E esta distinção, sem dúvidas, eu dedico ao Giovanni, que faleceu em Bragança vítima de agressão e xenófoba e a morte do Bruno Candé também, que foi um dos atos mais cruéis de racismo declarado e que foi finalmente julgado por uma pena, não sei se nunca é justo ou não, mas o que é certo é que foi uma pena severa por ódio racial. E isto também, quando sempre puder, vou querer amplificar essas vozes e que as suas mortes nunca tenham sido em vão. É o fim deste bloco informativo, continue connosco.